Aqui a gente começa a ver movimentação, ó. Estão indo certamente lá pra aqui, bancada central, ó. Certamente é isso. Olha só, movimentação aqui de... de alguns torcedores que vão pra lá, pra aqui, bancada central, certamente, pra cobrar mudança de postura aí do Paissão Duque. E agora, o momento mais tenso aqui, ó. O momento mais tenso aqui, ó. O momento mais tenso. Olha só, começando a jogar copo aqui. O momento mais tenso aqui, a polícia começa a tomar as providências. O jogo rolando aqui ainda. E o jogo rolando aqui ainda. Protesto aqui, ó. Momento mais tenso agora aqui no jogo. Torcida protestando contra o Ed. Gente, aí é... Estão forçando aqui, ó. Estão forçando aqui, ó. Tentar passar e o jogo segue rolando. O Banco do Amazonas pedindo pra terminar logo o jogo. Sabe que é um resultado importantíssimo pra eles. E olha só, gente. Olha só, olha só, olha só. Agora virou uma confusão mais séria aqui. Tumulto generalizado agora. Tumulto generalizado agora. Ferrari spray de pimenta. E aí é lamentável, né? É lamentável. Tem caralho, tem criança aqui. Tem criança, tem mulher. Aí não... É uma coisa que não dá pra fazer, gente. Olha, sinceramente, acho que é bom... É bom abrir os portões pra torcida sair. Muito lamentável isso. Muito lamentável. O torcedor que sai pra ver um jogo nove e meia da noite. Aí tem que passar por essa situação. Terminou o jogo. Terminou o jogo. O Amazonas venceu o jogo. E aqui... A torcida... A torcida... Protestando muito. Jogando o copo. Aqui o pessoal do Amazonas comemorando. O Amazonas não tem nada a ver com isso. Fez o seu futebol. Ganhou. E agora... A torcida aqui... O Hélio dos Anjos já até desceu. Vai fazer? Já até desceu. Só que vai fazer. Já até desceu. Todo mundo já desceu. Desceu muito rápido. Enfim. E a torcida... Vai embora. Numa noite... Extremamente lamentável... Pelo futebol jogado do Paysandu. Jogadores saindo agora nesse momento. Dificilmente vão querer falar alguma coisa. Ninguém vai falar. Olha só o protesto, gente. Ninguém vai falar. Ninguém quer falar. O pessoal do Paysandu aqui orientado a não falar com a gente. Ninguém vai falar. Ninguém vai dizer nada. E é mais uma vez... Um desempenho vexatório do Paysandu. Muito infelizmente. Ninguém vai falar. Paysandu. Um desempenho vexatório do Paysandu. É mais uma vez... Obrigado.